tá de alguma top eu tenho não gente não tem o falclet sendo gratuito com o taliz e a gente sabe bem o porquê porque eu também não eu não tô sabendo seja sonso não hoje tá sem muitas papas a língua mentira é sério que a brigada te seguiu no insta com certeza uma bicha foi falar que você é muito fã dela não é porque eu comentei num vídeo dela ela postou um vídeo sobre a vivência da mulher trans eu falei sim é a sua única fase que realmente artista e tem talento e você não tem um nada caso você vai para você vai para academia você não tem um braço tem um abnome não tem um peito tem umas costas não tenho um ombro não tem nada gata se você ver o tamanho do trapézio da mãe eu sou marompa me aceita é só você aceitar eu em se fode gato meu tríceps um milhão a feite o amor é muito tempo ele não tem uma skin bonita de verdade mas ele só tem skin engraçado ai ai dos doces eu acho bonita eu acho que a gente tem um sapato nas mãos que isso não é animação não tava entendendo a minha não bicho aí ó você pegou a preenche a jovela e assim não eu sou pobre e quando eu falei que você era pobre você não gostou né aí eu posso falar né você não você pode falar porque porque você é cis e eu não posso que eu sou trans você regenera a vida quando você puxa não porque você fala para me humilhar eu falei para te humilhar não se você sente humilhado é um sentimento que partiu de você amor problema seu eu hein lide com isso eu tenho que jogar de ai vai se desculpa né fazendo o cão porra eu sou desprezível assim pô eu vou ter que ensinar ela como que lida com a cabeça primeiro você aprende então né eu já mais abaixar minha cabeça bicha se decida o que é o advertido ou é chato ele é divertido só que alguém foi meio cansativo que ficou porque oi que eu nunca joguei de ai que nem a primeira é segunda parte do time eu joguei primeira vez que eu joguei foi aquela partida que eu joguei com tom que a gente fez aí vem ele pode a linha da compra antes disso nunca tinha jogado esse boneco aqui primeira vez dele lá em jump o que é isso tá acertando o que é aí o arquinho lei não é gente o cacete na cena toma ai meu deus vai sair daí sai da bicha ai pobre que tem um renecton aqui viador então então o que é fauplet então o que eu puta que pariu pois é double que o que você foi avisar quando ele já tava aqui porra hoje mas ele saiu daqui eu pinguei meu amor eu não era só saber o cara não é dele eles quiseram ir pra cima matar mas a gente matou então mas aí morreram porque fizeram jasmin a gente não quis matar não ele foi direto no tal não não jogou mas que saco porra nossa gente arrasando e quando a gente não arrasa derrotados por duas mulheres seu em o que é isso dragão eu vou fazer pulo detalhe sabe eu vou é eu perguntei pra sabrina né não pra bichinha coa 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 que tá aqui na calma gente ainda tá ainda chamou de bichinha coa 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 gente vai deixar ele chama de bichinha coa 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 gente pode fazer isso com o tesouro ele é muito poderoso ele é muito poderoso é muito poderoso dá assim dá sim pode ser tanca a gente leva a margarida bicha mas você não para de tancar não viadinho eu botei a margarida para tancar é mas eu não é porque não dá para engolir a margarida né tinha que ter esperado a margarida começar não é porque era para você tancar nega 307 tá e é quando PIB a cara é esse w dele foi muito do troll. Pode... Pode tancar, pode tancar. Nossa, esse W dele trollou tudo, bicha. Vai tomar no cu. Tá abrindo, você não acredita. Então nem precisa contar. Miga, olha o que eu fiz aqui. Gente, não é o que ela fez? Brigada. Nossa, que dano. Boa, Marilyn, boa, Marilyn. Essa Marilyn é muito boa, meu Deus. Gente, ela é muito poderosa. Gente, eu amo. Meni, meni, menina. É que eu achei a mixtape antes, né? Joga o que aqui? Essa é uma música não, Fiat? Quem que é o bop que vai ser? Drake. Eu tenho TP, eu tenho TP pra ir aí. Você segura? Eu tô tentando chegar. Lógico, a Yasmin tá me dando o maior skill do mundo e eu tô regenerando a maior vida do mundo. Ah, ele deu dash. Porra, só foge essa merda. Ai, que delícia. Agora... Ai, amor. Já perde isso aí. Sim. Você tá deixando que ela corre de mim, bicha. Ai. Dá nada, amor. Logo, logo, ele me tá achando que vai me matar. Eu... Bora, outra aí, Thales. Agora eu botei em mim. Ele vai pra... Passou vergonha. Não me diga isso. Mas tô indo aqui, amor. Ai, eu achei que eu tinha... Vem pra mim, vem pra mim. Ai. Eu achei que eu tinha flash. Tô doido. Olha o TP que eu tinha. Morrendo com a sono. Usando o quê pra te dar dano? E não tá curando ele. Eita, que delícia! Esse dela é super fã, hein? Gente, por quê? E assim, tá me dando um shield de mil de vida. É shield. Caraca, mano. A DV, quanto que tá dando pra mim aqui, amor? Mas ela nem deu, não foi nem mantra, não, esse shield, fia. É Auro Nucle, amor. Auro Nucle é muito forte pra dar shield. Tá, vai tomar no seu c**, vai. Cara horroroso, que que é isso? Ó, pega... Sabe, Brin, você tem ult e menina? Tenho. Me... 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 Olha, Gredis! Eu amo muito! Eu amo quem ama... A Manca mexe! Évih... Tá armado! Évih... é desgraçado não pode me ver a gente dá gg para o b para ver o do grego do grego da cena não consegui parar do grego mas não amiga gente também é da beta eu não consigo defender não vem com a gente eu acho que a gente já que a sabrina tá dando muito dano no malzahar não deu um de dano eu tô tentando não vai matar não vai matar ela e não não vai não vai deixar aí vamos tocar isso aqui daí eu quero dormir eita não tem meu deus menina você é desocupado que não tá nem jogando quem faz isso eu faço esporte e a bicha faz crochê que essa do crochê foi só uma vez que a gente teve que jogar na cabra tem que se situar adora fazer o falclet o falclet o seu se você olhar o celular dele ele tem um pelo menos uns cinco alarmes de frente no dia que é para lembrar o velho dele tomar os remédios amor é sobre isso gente olha como ele cuida ai ai não vou te responder não tá gente eu quero não bebê não você não tem resposta para ela não ela te matou a maior chegou chegando quilômetro mas esse dia do crochê o valência ele fica quieto ele ficou muito gay a bicha crochêzou da bicha mas é que o valência ele tava humilhando muito o falcletch do nada falando que a bicha tá fazendo um natal mas é meu amor mas eu dei que eu neles eu que eu a monte bicha você falou que eu era bicha muito bicha por um negócio eu te escolhi de formas inimagináveis e aí